Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade e reina na minha vontade. Minha Mãe, eu te amo e tu me amas, na minha guarda vontade de Deus, para a minha alma, abençoa a Mãe todas as minhas ações, para que elas sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Vê Jesus Zangado Contra as Pessoas, 7 de outubro de 1899 Título Vê Jesus Zangado Contra as Pessoas, escrito por Luísa Picarreta, no dia 7 de outubro de 1899 Esta manhã, o bendito Jesus não venha, e tive que me armar de paciência para esperá-lo. Dentro de mim dizia, meu amado Jesus, vem, não me faças esperar tanto. Desde ontem à noite não te vejo, e agora já é muito tarde e você não vem ainda. Veja, veja com quanta paciência eu esperei por você. Ah, não me faça chegar a impacientar, porque demora tanto em vir, pois a causa é você, com as suas demoras. Por isso vem, porque eu não posso mais. Sempre os escritos da Luísa, ela começa com essa frase, né? Porque ela está indo no estado habitual dela, e o estado habitual dela de vítima é esse sofrimento, né? Da ausência de Jesus, que é uma coisa que faz parte desse processo da Luísa de estar aprendendo na prática, né? Com o mestre, que é Jesus, né? A ser uma filha da divina vontade. E para isso, ela precisa obedecer, ela precisa resignar, ela precisa morrer para a própria vontade. E nada mais pior do que para ela acontecia, pior do que qualquer outro tipo de martírio que ela poderia sofrer era essa ausência de Jesus. Essa ausência é muito forte em Luísa. Ela sente mesmo o sofrimento das almas que estão no purgatório. Porque o sofrimento das almas que estão no purgatório é esse. É a ausência do amor de Jesus. É a ausência dele, depois de ter, na hora da morte, estado na presença dele. Depois, ir para este lugar de purificação e ficar sem essa presença dele, sem ver a glória dele, sem ver Jesus. Sem sentir a presença dele, até que a purificação esteja completa. E é isso que acontecia com a Luísa, esse sentimento de ausência mesmo de Jesus. E ela continua. Agora, enquanto eu estava dizendo estes e outros disparates, meu único bem veio. Mas com grande dor minha, eu o vi irritado com as pessoas. Súbito disse-lhe, Meu bom Jesus, peço-te que faças a paz com o mundo. E ele, Filha, não posso. Eu sou como um rei que quer entrar numa casa, mas aquela casa está cheia de coisas imundas, de podridões e de muitas outras porcarias. O rei, como rei, tem o poder de entrar. Não há ninguém que o possa impedir. E ainda pode limpar aquela habitação com as suas próprias mãos. Mas não quer fazê-lo, porque não é decoroso a sua real pessoa descer a tantas baixezas. E enquanto o quarto não for limpo por outros, contudo, e que tenha o poder, o querer e um grande desejo, até a sofrer, não se dignará por nele o pé. Assim sou eu, sou o rei, que posse quero, mas quero sua vontade. Quero que tirem a podridão das culpas para entrar e fazer a paz com eles. Não, não é digno a minha rea guilheza entrar e pôr-me em paz com eles. E mais, não farei outra coisa que mandar castigos. O fogo da tribulação os inundará por toda parte até aterrorizá-los, a fim de que se lembrem que existe um Deus, o único que pode ajudá-los e libertá-los. Nossa, muito forte esse trecho. Jesus, ele vê a nossa humanidade como um quarto cheio de coisas inundas, de podridões, de muitas porcarias, pensamentos, ações, que fazem com que este quarto, que é onde Jesus quer habitar, que a gente pode até dizer que o nosso coração está tão sujo, que ele está tão sem luz, tão escuro, e que esse rei que é Jesus, ele não pode entrar. mesmo como um rei, nada podia impedir ele de entrar nesse coração, só que ele não quer, porque ele quer que a gente tenha vontade de que ele entre. ele quer que o quarto seja limpo por nós mesmos, que nós queiramos limpar esse quarto, que nós queiramos tornar ele limpo, iluminado, perfumado, arrumado para que Jesus possa entrar. Jesus é puro, Jesus é santo, Jesus é perfeito. E ele não pode descer num lugar que tem tantas baixezas, como o quarto de uma pessoa que vive um pecado mortal. Enquanto não for limpo, enquanto a pessoa não querer se confessar, se ela não se arrepender, não se confessar, para limpar esse quarto, ser lavado no sangue de Jesus, que é o sangue dele que nos lava nos nossos pecados, quando nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados, se esse quarto não for limpo, ele não pode entrar. E ele sofre, porque ele não consegue entrar. Ele diz, eu sou o rei que posso e quero, mas eu quero a sua vontade. Ele quer a nossa vontade, para que nós possamos tirar essa podridão das culpas. São as culpas dos nossos pecados que nos perturbam e onde há perturbação, onde há dúvidas, medos, qualquer tipo de sentimento que não seja paz e vazio. para começar precisa esvaziar o quarto, formar um vazio muito grande na nossa alma, no nosso coração, para a gente poder receber a grandiosidade que é esse nosso rei, que quer vir colocar o trono dele no nosso coração, quer fazer um reinado na nossa alma, na nossa vida. Ele quer dominar por completo. Ele quer que a vontade dele fique ali reinando e que a nossa vontade apenas abra as portas do nosso coração para a vontade dele entrar e tomar conta deste lugar. Ele diz que mesmo ele tendo o poder, o querer e um grande desejo, ele até sofre por isso, porque é o que ele mais deseja, é reinar na nossa alma, na nossa vontade, na nossa vida. Ele não se dignará a pôr o pé nesse quarto. Ele diz assim, sou eu. Sou o rei que posso e quero, mas eu quero a sua vontade. Quero que tirem a podridão das culpas para entrar e fazer paz com eles. Ele quer que nós não pensemos mais nos nossos pecados, porque já foram perdoados, porque é essa culpa que muitas vezes o mundo faz com que nós sintamos de alguma coisa, de algum pecado até que já foi confessado, que já foi perdoado. Mas essa culpa que fica ainda, que a pessoa não consegue se libertar, essa culpa impede ele de entrar. Mesmo que ele queira, ele não consegue. Ele diz que a realeza dele não é digna de entrar e colocar em paz com essa pessoa que vive na culpa. Ele precisa que a pessoa esteja totalmente em paz, em paz com a sua consciência, em paz com ela mesma. Porque senão ele não vai fazer outra coisa a não ser mandar castigos. Porque as pessoas se sentindo culpadas, elas não se arrependeram de verdade, elas não se sentiram perdoadas e amadas por ele. e o que faz o fogo da tribulação, de aterrorizar as pessoas, que é o castigo que ele fala que vai mandar, para que as pessoas se lembrem que existe um Deus, o único que pode ajudar e libertar. Ele só. Só ele tem esse poder de nos libertar dessa culpa, de nos libertar de tudo isso que ainda impede esse entulho que está acumulado no nosso coração e que nos impede que ele venha a reinar, que ele venha a fazer morada no nosso coração. E a Luísa, ela disse que se ele quiser castigar, se ele não deixar de castigar as pessoas, ela prefere morrer. Ela não quer mais estar na terra, porque o coração dela não resiste ver tanto as criaturas sofrerem tanto com esses castigos que ele quer mandar, para que as pessoas se despertem, para o seu Criador, para quem os criou, para quem os ama, para quem os quer. Mas Jesus disse, se tu vieres, para onde irei habitar nesta terra? Ele diz, se ela morrer, onde ele vai habitar? Porque Jesus, ele habita nos filhos da divina vontade. Quando o filho da divina vontade, quando a pessoa que está vivendo a divina vontade, se arrepende dos seus pecados e forma esse vazio dentro dela, tira todo esse tipo de perturbação, tudo aquilo que atrapalha. Jesus entrar nesse quarto, Jesus que é o rei, que é reinar, ele não vai conseguir fazer morada dentro de nós. Mas se nós conseguirmos nos esvaziar, resignar a fazer a vontade dele sem pensar em nada, nada do que já passou, nem do que é e nem do que será, aí sim ele vai conseguir fazer essa morada. E ele diz, por agora pensemos em estar juntos aqui, porque no céu teremos muito tempo para estar juntos, como é toda a eternidade. Então ele quer que agora, enquanto estamos vivos, que nós possamos fazer essa limpeza dentro de nós, para que ele possa vir habitar nesse quarto, esse quarto que vai estar limpo, vai estar vazio, nós vamos morrer para nós mesmos, para que ele viva em nós. E ele diz que nós teremos toda a eternidade para ficar juntos no céu, mas que agora ele quer pensar junto aqui na terra com a pessoa, viver junto com a pessoa, fazer os atos junto com a pessoa, caminhar junto com a pessoa, respirar junto com a pessoa. E ele disse que que ela tinha se oferecido para ser mãe dele na terra. Então, enquanto ele disse assim, portanto, enquanto castiga as pessoas, eu virei me refugiar e morarei contigo. Então, ele precisa de um refúgio, um lugar para ele descansar, porque ele sofre muito, constantemente as ofensas que as pessoas fazem com seus pecados mortais, sabendo que estão ofendendo a Deus, que estão magoando a Deus, elas continuam resignadas nesses pecados e não se arrependem e não deixam ele entrar. Mas no Filho da Divina Vontade, que se esvaziou, que morreu para si mesmo, ele vem, ele vem, ele se refugia e mora junto com a pessoa. É um lugar onde ele vem descansar todas as vezes que ele é ofendido. Aí a Luísa disse, ah, Senhor, de que serviu o meu estado de vítima durante tantos anos, que bem tem chegado aos povos, já que Tu me dizias que me querias, que me querias como vítima para evitar os castigos às pessoas, e agora me faz ver que esses castigos, em vez de acontecerem tantos anos atrás, vão acontecer agora, nem mais nem menos que isto. E Jesus respondeu, minha filha, não digas isto, minha magnanimidade foi por amor de Ti, e o bem que veio disto, foi que terríveis castigos que deveriam fazer estragos por muitíssimo tempo, agora por isso, serão mais breves. E não é um bem que alguém, em vez de estar por muitos anos sob o peso de um castigo, esteja apenas por poucos, por poucos anos, além disso, ao longo destes últimos anos, guerras, mortes imprevistas, que não deviam ter tempo de se converter, agora em vez disso, tiveram-no e salvaram-se, não é isto um grande bem? Minha querida, por agora não é necessário fazer-te compreender o proveito do teu estado para Ti, e para os povos, mas o mostrarei quando vieres ao céu, e o dia do juízo o mostrarei a todas as nações, por isso, não fale mais deste modo. Luísa questionava Jesus a respeito do estado dela de vítima, que ela queria sofrer para que as pessoas não sofressem. Ele disse que estava, sim, servindo o sacrifício dela, de ser uma vítima, porque castigos terríveis que deviam fazer estragos por muito tempo serão mais breves, e também pessoas que em vez de estar por muitos anos sobre o peso de um castigo, agora estão por poucos anos. então, ele estava realizando aquilo que ela tinha se proposto a fazer como alma vítima de sofrer pela humanidade, mas que só lá no céu que ela vai saber tudo o que ela fez, todo o sacrifício que ela realizou, se doando, e vai mostrar não só para ela, mas para todas as nações o que ela fez como filha da divina vontade, aquela que se doou, aquela que fez tudo por amor, amor às almas, o mesmo amor que Jesus tinha, tem, e terá sempre pelas almas, Luísa teve também, o mesmo amor, por isso que hoje ela está no céu, intercedendo por nós, e ajudando a todos aqueles que querem viver na divina vontade, amém.